Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o Marcelo. O Marcelo está de volta lá no Projeto Pai Resgatando Vidas. E o que parece que não vai ter nem sequer um paredão. Mas quem sabe o Marcelo não seria necessário de passar por um paredão. Como todos já sabem, o Marcelo teve a sua oportunidade lá no Projeto Pai Resgatando Vidas. Durante três meses o Marcelo esteve lá no Projeto. Estava indo tudo bem, já estava com trabalho, já estava 100% liberado para sair. De repente ele jogou tudo para o alto e começou da estaca zero. Agora está pedindo ajuda no Projeto para se reerguer novamente. Na minha opinião, assim como muitos que passaram pelo Projeto e teve uma nova chance, O Marcelo sim, merece essa segunda chance, com certeza. Agora vamos ver, cabe ver se o Marcelo vai dar valor a essa segunda chance e vai realmente mudar de vida. Vamos aguardar para ver o que acontece. E você, o que você acha? Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais, fique na paz, fique com Cristo.